Se você tivesse que fazer uma avaliação agora do seu relacionamento com seus filhos e ainda mais você que tem crianças pequenas você se classificaria como pai presente, pai ou mãe, presente ou ausente ou isso pode ser uma interrogação a ser colocada no seu relacionamento agora que faça com que você pare para refletir e aí quem sabe estabeleça um novo rumo por perceber a importância da sua presença com seus filhos que é isso que a gente quer fazer aqui, provocar você para que a gente possa ter uma vida melhor não só para a gente, mas para todos aqueles que estão no nosso entorno e aí a minha pergunta para os meus especialistas aqui, como é que é essa história? Existe uma idade, um período dessa fase da infância que seja mais significativa onde é indispensável a presença do pai ou da mãe e que vai ter um impacto maior para a vida futura? Bom, é de consenso comum que a fase da primeira infância seja uma fase bem necessária em que haja a presença dos dois O que caracteriza essa primeira infância? Até 4 ou 5 anos mais ou menos, que é a fase em que eles precisam acompanhar que é a fase das referências, da presença, do olhar, da imitação É onde eu vejo a figura dos pais Isso fica muito marcado Se a gente estiver falando de um mundo ideal, que eles estivessem ativamente próximos Mas se não seja possível a presença de um ou de outro que seja uma figura que tenha essa referência, tanto de um pai quanto de uma mãe Isso é uma questão de consenso e que precisa A criança precisa dessas referências até, pelo menos, essa primeira fase Não que isso seja dispensável depois Mas que nessa fase, é uma fase muito importante em que a presença dos dois seja ativamente participativa Isso é fundamental O Chane falou de forma... Fechou o assunto Essa primeira infância, Celeste, ela é apontada pela teoria psicanalítica como o momento onde os valores são introjetados Então as instâncias psíquicas, de acordo com a teoria de Freud As instâncias psíquicas vão ser evoluídas nesse momento Então é aí que surge o eu A fundo ideal, o eu ideal A partir do oitavo mês de vida é o momento em que a criança percebe o estranho na família Então assim, a partir do oitavo mês É que ele já sabe diferenciar o estranho na família Ele já começa a perceber que existe um outro mundo fora desse eu Dessa simbiose do bebê com a mamãe E daí esse primeiro estranho é o papai, né? E aí ele começa a identificar que existe um outro mundo fora dele Só que se esse mundo, essa angústia O Inicote vai dizer que é a angústia do oitavo mês Essa angústia de perceber que existe toda uma estrutura fora dele Precisa ser trabalhada Isso vai ser trabalhado através do pai Através da mãe Através do amor, da lei, dos limites Então é o momento dos dois, três aninhos que a criança é não para tudo É verdade Porque é o momento em que ela está ouvindo não O momento em que ela está ouvindo sim O momento em que ela está ouvindo não Isso é tão marcante Isso é tão marcante E aí eu cito de novo o texto de Freud Bate-se numa criança Que ele diz que se essa estrutura psíquica não for trabalhada Você dá uma origem, muitas vezes, à psicose e à perversão Portanto, seria nessa fase em que a criança aprende que existe o estranho E ela vai poder ter mais naturalidade de enfrentar esse mundo desconhecido Ou não, ou ela vai ser uma pessoa mais temerosa, mais tímida É o momento, as instâncias psíquicas, Freudiana, é o idio, ego e superego Então é o momento em que o superego vai sendo estabelecido dentro da criança Qual é a questão da psicose? É esse superego que não existe Então se não existe, ele não tem limite, ele não tem lei Ele faz o que ele quer E aí você vê, por exemplo, o instinto que é natural do ser humano Que é a agressividade Se ele não tiver limite, ele vira violência Então você vai ter crianças violentas Agressividade de forma ilimitada Então são crianças que vão se manifestar onde? Na escola E aí você tem crianças de 4, 5 anos na escola Que são extremamente violentas E a gente está vivendo isso hoje, né? Essa área... Eu estava lendo uma pesquisa outro dia Que falava de professores que estavam andando na sala de aula Porque não aguentam Porque não aguentam mais A imposição, o desrespeito E aí você vai falar E geralmente os discursos partem para essas crianças Quando na verdade não são as crianças São os pais Porque se eu tenho... Se eu tenho uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos Com agressividade fora do comum Não é a criança que tem que ir para o consultório somente A criança sim Mas é preciso chamar o pai É preciso chamar a mãe A criança está manifestando um sintoma Do adoecimento do adoecimento do pai Quais são, assim... Você já falou, né? Vocês acabaram de falar algumas questões Mas quais são, assim, os principais reflexos Dessa ausência dos pais Nesse período da infância Que vão se refletir na vida adulta da criança? O que a gente observa muito é Um desequilíbrio emocional Uma falta de segurança Autoestima muito baixa Violência, agressividade Uma forma de expressar para o outro De tentar dizer para o outro Que eu tenho ausência de alguma coisa, né? Na maioria das vezes Aquilo que as crianças, adolescentes Tentam passar É que alguma coisa está dando errado Alguma coisa não surtiu muito bem Não caminhou como deveria Então eu estou tentando Mas a única linguagem que eu sei É essa Ou eu me retraio Ou eu me torno uma pessoa Extremamente insegura Que não acredito naquilo que eu sou capaz de fazer Ou então eu tenho uma forma de agredir o outro Tentar dizer para o outro Que tem algo errado comigo Mas como eu não conheço muito bem como passar Eu vou passando pelos métodos que eu vivencio Que é a agressividade, violência Ou então eu fico muito calado São coisas que geralmente a gente observa Nas crianças e nos adolescentes Alguns comportamentos Um dos fatores interessantes sobre a depressão E aí você vai ver isso na adolescência Tem aumentado muito o número de adolescentes depressivos É que normalmente nós entendemos O conceito popular de depressão É aquele sujeito calado, triste Mas agressividade também é depressão É uma forma também de manifestar depressão Há pouco tempo atrás A revista Psique lançou um artigo Sobre o número de psicoses De crianças psicóticas Então tem aumentado muito O número de crianças psicóticas Dentro da teoria psicanalítica A psicose se dá exatamente Pela ausência dessa função do pai Da lei, da introjeção do não Então assim, na infância Você vê essa violência desmedida No jardim de infância mesmo No ensino fundamental básico Você vê isso o tempo todo Nas creches, o tempo todo Agora o problema Eu penso que o problema muito maior Está na adolescência Pela busca do referencial Porque se o adolescente não tem O pai e a mãe como referência Ele vai buscar um referencial E aí está a mídia para isso Quem é a referência Nós até falamos isso em programas anteriores Qual a referência do seu filho? A referência do seu filho É você como pai? Você é o herói do seu filho? A referência é você mãe? Você é a referência da sua filha? Muitas vezes não tem sido, né? As referências de nossos filhos Têm sido ídolos Têm sido pessoas de TV Têm sido muitas vezes Pessoas que têm vida Sem limite, desregradas E um ponto interessante Queria ouvir a opinião de vocês também É porque muitas vezes Chega nesse momento da adolescência Aí o adolescente Ele está distante dos pais Os pais não sabem mais Como chegar a ter esse adolescente Porque na verdade Isso tinha que ter sido feito Não foi criado o canal, né? Foi criado Tem até uma metáfora para isso Você tem um som Onde você liga o som Mas não sai som nenhum E aí você bate no som Vê qual é o problema do som E na verdade as caixas estão desligadas Está tudo funcionando normal Só as caixas estão desligadas Então o que acontece, Celeste É que tudo na família São laços E laços afetivos, né? Construção É uma construção Então a amizade Que deve existir entre pai E filhos, né? Mãe Essa amizade é uma construção É como aquele brinquedinho da Lego, né? Você vai construindo A partir de pequenas coisas Então assim Um sujeito que se apresenta agora Para um adolescente De 12, 13, 14 anos Eu sou seu pai Mas um sujeito Que não esteve presente Na primeira infância E não esteve sujeito Nessa Não esteve presente Nesse período todo É um estranho É um estranho Então Qual é o canal Que está sendo usado Para chegar a ter esse adolescente É o diálogo Mas que diálogo Que nunca houve Nunca existiu Olha só O que é que causa um impacto maior Ou se são os mesmos impactos Ou como é que O que é que prejudica mais Pais ausentes Ou pais separados Essa é a separação Boa pergunta A separação também É uma coisa A gente vai pelo psíquico, né? Nós temos exemplos Eu vejo isso em clínica De pais separados Mas que são pais presentes E também vejo Pais que moram juntos E são complexamente ausentes Então é Na verdade Tudo isso A gente está falando No primeiro bloco, né? Tudo isso é escolha do sujeito Quando o sujeito se propõe E se escolhe ser pai Ele é pai Independente da sua relação conjugal Ele é pai Verdade Eu acho que a ausência Nesse aspecto Ela é mais danosa Né? Estar separado Não implica Que se perdeu o papel De ser pai ou mãe As relações Entre um casal Elas podem e mudam Agora entre os pais Elas são para sempre Como dizer Eu já fui criada ouvindo isso Pais podem se separar Agora um pai Não se separa de um filho Uma mãe Não se separa de um filho A ausência Nesse caso É muito mais danosa Se os pais Tiverem responsabilidade Entendimento Compreensão De qual é o papel Que eles possuem A separação De um casal Ela traz Danos para as crianças Algumas Algumas são Complicadas São litigiosas Tem muita briga Envolvida Mas Eles vão continuar Construindo Mantendo aquele relacionamento De pais Com os filhos Agora a ausência Mesmo que estejam casados Vivendo debaixo do mesmo teto Se são ausentes O estrago é maior É como você falou A gente não está aqui Para ficar repetindo tabus Então assim Muitas vezes O convívio Era tão prejudicial Que a separação É melhor Mas o que a gente Também não pode deixar De pontuar É que a separação De um casal Se não for trabalhado Através do diálogo Ela causa um trauma Numa criança Que ele vai seguir Aquele trauma Para o resto da vida Que é a questão da culpa Eu tenho visto Muito isso Em independência química De adultos Que se sentem Culpados Pela separação do pai Então aquilo Não foi trabalhado E muitas vezes Você tem aquela questão De um jogar Os filhos Contra o outro Então eu falava Separei porque Seu pai é isso Mas a criança gosta Tanto do pai E fica ouvindo a mãe Falando mal do pai Ou ouve o pai Falando mal da mãe Mas é a mãe dele Então isso vai gerar Dentro da criança Uma culpa Que ela vai carregar Para a vida inteira E talvez até Para os seus próprios Relacionamentos Você vê Foi feita outra pesquisa Americana Também Sobre um grupo De crianças Que foram acompanhadas Durante 30 anos A vida deles E essas crianças Todas elas tinham em comum A questão da separação E o que surpreendeu Muito na pesquisa Que a maioria Daquelas crianças Também tiveram Muitos problemas Em seus relacionamentos Muitos problemas O mesmo grupo De crianças A mesma quantidade De crianças Foi acompanhada De pessoas Que mantiveram Seus casamentos E o nível de separação Foi muito menor Então os cientistas Chegaram à conclusão De que não era Só a questão da separação Mas o quanto De carga emocional De culpa Estava envolvido Naquilo ali Como é feita Essa separação Como a Cristiane falou Normalmente O que nós vemos E aí Freud vai dizer Que o tamanho do amor É o tamanho do ódio É verdade A mesma intensidade Do amor É a intensidade do ódio Amamos e odiamos O mesmo objeto Com a mesma intensidade E a fala do Freud O que nós normalmente Nós vemos Que a maioria Dessas separações São litigiosas São através de brigas E não para Só na separação Também vai na questão Dos filhos Quem fica com quem Exatamente Muitas vezes Os filhos São usados Como objeto De manobra De barganha De manipulação Mas isso é outro programa Isso é outro programa Para a gente poder Falar sobre isso Agora Uma coisa É o que afeta mais O que prejudica mais Qual a ausência Que impacta mais Se é que impacta Uma mais que a outra A do pai Ou a da mãe Como é que é Essa questão Faz diferença Tem alguma que é Mais importante Para outra De novo Intervalo E eu volto Com essa questão Com vocês Tá bom Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí E aí E aí E aí E aí